Esse ensaio, é um ensaio, vamos fazer um ensaio. Espera, 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 espera. Isso não, isso não. Por favor. Uma chamada, sério, como é a chamada? Aí sim, aí. Que bonito, que bonito. Vamos fazer uma saída, uma saída, uma saída rápida. Que bonito, aí sim, agora sim. Esse é um ensaio para o carnaval brasileiro, já está em cima, você não pode se equivocar, outra vez, por favor, hein? Por favor, sério. Isso é mais rápido, por favor, hein? Que bonito, aí é. É muito feliz aí, ó. Com essas mãos de arriba, hein? Vamos lá. Animado pelas palmas. Ae, ah, 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 ah. Assim. Assim é que está bem. Ae, ah, 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 ah. Ae, ah, 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 ah. Obrigado.